Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Vamos fazer mais um pequeno vídeo esclarecendo porquê que consideramos a Suíça e outros ainda como o paraíso fiscal. Isto está diretamente relacionado com a Segunda Guerra Mundial e o nazismo. Este vídeo é o estudo de um artigo que nós lançámos no dia 29 de dezembro de 2019. Este artigo surgiu porque houve uma contestação online da Suíça ser considerada por nós ainda um paraíso fiscal. E então é muito bom nós podermos trazer a clarificação sobre isso. Quando nós fazemos um estudo sobre a criação do BIS, nós sabemos que esse banco privado, o banco central dos bancos centrais, o banco para assentamentos internacionais, ele tem a sede na cidade da Basileia, na Suíça. Segundo o Instituto de Pesquisa Económica aplicada, o IPEA, paraísos fiscais são estados nacionais ou regiões autónomas que por diferentes razões possuem uma legislação favorável à movimentação e refúgio de capitais estrangeiros. Oferecem baixas alicotas, tributárias, proteção sob o sigilo bancário e ou composição societária e, em alguns casos, frágeis mecanismos de supervisão e de regulamentação das transações financeiras. O que nós vamos verificar aqui neste estudo é que a Suíça já estava mundialmente famosa como sendo um paraíso fiscal para quem queria fazer movimentos menos claros, menos honestos, poderia usar a Suíça como ponto de refúgio para manter uma invisibilidade de movimentos financeiros pouco claros. Desde, pelo menos, 2014, que a Suíça tem vindo procurar limpar essa imagem, abrindo mais o seu sistema financeiro a uma clarificação internacional. Então, alguns países e regiões comerciais estão deixando de considerar a Suíça como paraíso fiscal. Só que, quando nós procuramos informações sobre movimentos de corporações e até de países na Suíça, antes de 2014, a invisibilidade continua acontecendo. Então, por isso mesmo, nós, aqui no canal Daniel Simões, que temos vindo a fazer um estudo histórico da criação e do poder do Banco Privado BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, sediado na cidade da Basileia, na Suíça, consideramos que a Suíça, por causa dessa invisibilidade histórica que ainda protege corporações e governos antes de 2014, consideramos a Suíça um paraíso fiscal, ainda. E é isso que nós vamos aqui examinar de forma detalhada. No artigo que nós lançámos, Empresas Brasileiras Registradas em Paraísos Fiscais, no dia 30 de novembro de 2019, clarificámos o seguinte, consideramos Suíça, Singapura, Irlanda, Tailândia, Holanda e Luxemburgo como paraísos fiscais em 2011, apesar dos mesmos já não constarem da lista portuguesa de paraísos fiscais de 2016. Então vamos por partes para entendermos o que estamos aqui falando. Se quiserem conhecer mais detalhes sobre o que são e como funcionam os paraísos fiscais, podem abrir o link que dá acesso direto ao Instituto de Pesquisa Económica e Aplicado Brasileiro para entender mais como isso funciona. Existem procedimentos que são as transferências de capital que funcionam muito bem para as empresas poderem ganhar muito dinheiro. Vamos dar assim um exemplo, assim bem rápido e específico. Imaginemos que aqui no Brasil, isto só valores específicos arredondados para nós podermos entender, imaginemos que aqui no Brasil um litro de petróleo custa R$ 100. Para vendermos, vamos vender a R$ 100. E imaginemos que o Estado cobra 50%. Então nós ao vendermos a R$ 100, vamos dar R$ 50 para o Estado como imposto e então nós só ficamos com R$ 50. Ora, se eu abrir uma empresa num paraíso fiscal, sou eu, mas a empresa está registrada lá, o que é que eu faço? Eu vendo esse mesmo petróleo a R$ 1 por litro. Em vez de vender a R$ 100, eu vendo a R$ 1 para mim próprio. Eu só vou pagar de imposto ao Brasil R$ 50. Lá no paraíso fiscal, quando eu for vender para o estrangeiro, distribuir esse petróleo, eu vou vender então a R$ 100 o litro. Só que eu também vou pagar imposto. Mas então porquê é que eu prefiro pagar imposto no paraíso fiscal a pagar no meu país? Porque no paraíso fiscal eu vou pagar, por exemplo, 25% ou 20%, muito menos. E o país, muitos deles pedem que esse dinheiro seja investido, pelo menos parte dele, em infraestruturas do próprio país. Por isso é que nós, em paraísos fiscais, nós vamos ver as infraestruturas e elas são muito bem concebidas. Porque muito dinheiro destes movimentos preferenciais em paraísos fiscais, eles são investidos no próprio país, no próprio paraíso fiscal. Ora, a Suíça já estava ficando famosa demais. Então, foi por bem ela começar a limpar o nome dela. Hoje em dia, como nós já vimos em artigos passados, aqui no blog, que criámos vídeos também sobre isso, um dos paraísos fiscais mais preferido pelos brasileiros é o das Ilhas Caimã. Só para vocês terem ideia da profundidade que é estes mecanismos financeiros e a dificuldade que existem nós fazermos auditorias sobre isto, eu consegui entrar dentro dos registros do domínio público para acionistas das Ilhas Caimã, consegui fazer o levantamento das empresas brasileiras que estavam lá e consegui fazer o levantamento dos registros do BTG Pactual. O Banco BTG Pactual é o banco que foi fundado pelo atual ministro, Paulo Guedes. Eu consegui fazer o levantamento de todos os registros que o BTG Pactual tem nas Ilhas Caimã, que são perto de 150, 200 registros, mais ou menos. Só que eu fui bloqueado. Mas eu não fui bloqueado com o meu e-mail e a minha senha de acesso, não. Eu fui bloqueado no IP. Eu não consigo, através deste IP que eu utilizo, entrar. E todos os IPs aos quais eu acesso com o meu computador, porque eu não acesso só aqui na minha casa, eu acesso às vezes em outros lugares, outros IPs. Esses IPs também foram bloqueados. Ainda não experimentei entrar, criar contas, noutros IPs, para ver se consigo entrar. Ainda não tive essa disponibilidade. Mas todos esses IPs, quer dizer, o bloqueio foi profundo. A invisibilidade é quase total. Eles não querem que nós façamos auditorias. Então nós criámos, quando criámos este artigo, no dia 30 de setembro de 2019, lista de empresas brasileiras registradas em paraísos fiscais, este artigo foi convertido em vídeo, está no canal Daniel Simões, no YouTube. Nós deixámos bem claro isso. Consideramos a Suíça, Singapura, Irlanda, Tailândia, Holanda e Luxemburgo como paraísos fiscais em 2011. Porque nós estamos a fazer levantamentos históricos. Nós não estamos a fazer só levantamentos de informações atuais. Estamos a fazer levantamentos históricos. Porque para nós entendermos o sistema onde vivemos hoje, é muito importante, indispensável, entender o trajeto econômico, digamos assim, e da própria movimento social. Então nós consideramos estes países, até 2011, 2014, como paraísos fiscais. Mas eles já não constam, por exemplo, dentro da lista portuguesa de paraísos fiscais de 2016. E porquê que nós estamos a utilizar uma lista portuguesa e não uma lista brasileira? Porque não encontramos a lista completa brasileira. A lista de paraísos fiscais, que o Brasil considera como sendo paraísos fiscais. Ou seja, a República Federativa do Brasil. A Corporação Estado-República Federativa do Brasil tem, sim, uma lista de países que considera como sendo paraísos fiscais. Nós não conseguimos acessar essa lista inteira. Então nós temos uma lista de 2016, que saiu no Diário da República, que é tipo o Diário da União, lá em Portugal, onde tem a lista dos paraísos fiscais aqui. Então não varia muito considerarmos que é praticamente igual, possivelmente é igual do Brasil. Pode ter um ou outro nome diferente, mas é este que nós estamos seguindo. E considerámos, essencialmente neste artigo, considerámos estes sete paraísos fiscais que são os principais para as empresas brasileiras. Principalmente as Ilhas Caimã, que é o paraíso fiscal preferido das empresas brasileiras. Então, desde mais ou menos 2009, a Suíça tem vindo a tomar medidas que restaurem a confiança fiscal internacional. Mas apesar de, no período de 2014 a 2019, ter vindo a ser noticiado em todo o mundo, ver as notícias no final deste artigo, que a Suíça, assim como outras regiões fiscais, deixou de ser considerada paraíso fiscal por muitos países e blocos comerciais, apesar de estar a ver todo este movimento para tirar essa imagem da Suíça como paraíso fiscal, os movimentos anteriores a estes anos ainda são obscuros. E é por isso mesmo que nós continuamos considerando a Suíça como paraíso fiscal, porque nós estamos a fazer levantamento histórico. E, muito possivelmente, jamais saberemos para o período entre 1930, que foi o ano da criação do BIS, e os anos que se seguiram até ao final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os anos mais obscuros, que é o que nós estamos mais interessados, e são os anos mais obscuros, são os anos entre 1930, a criação do BIS, podem clicar neste link que vai para o canal do Daniel Simões, onde podem ver um vídeo sobre a criação do BIS, a história da criação do BIS, que está diretamente relacionada com a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, a criação do Estado de Israel, Banco para Assentamentos Internacionais. Esse nome, assentamentos, não é por acaso, porque é exatamente o mesmo procedimento, o mesmo nome que dão à ocupação do Estado de Israel na Palestina, através de assentamentos na Palestina. Como eu sempre digo, as traduções para português do nome do Banco BIS são imprecisas, elas, eu não posso dizer que são intencionais, essas traduções equivocadas, mas elas desviam a nossa atenção da verdadeira versão histórica do BIS. Porque é Bank for International Settlements. Settlements são assentamentos. Nós encontramos traduções como Banco para Compensações Internacionais, ou pagamentos, ou liquidações internacionais. Mas a verdadeira tradução é Banco para Assentamentos Internacionais. E é essa tradução que sempre usaremos aqui no canal. Então, neste período que vai do ano de 1930 até o pós-Segunda Guerra Mundial, muito possivelmente, em relação aos movimentos financeiros feitos na Suíça, com ouro nazi, jamais vamos saber quais e quantas entidades estrangeiras usufruíram da condição de paraíso fiscal do sistema financeiro suíço. Jamais vamos saber que tipo de movimentações financeiras foram realizadas e entre quem? E, muito possivelmente, jamais vamos saber se aconteceram lavagens de dinheiro e quem e quanto ganhou quem as fez. Então, por isso, é que nós consideramos a Suíça um paraíso fiscal. O que é, assim, muito bom nós podermos estar a trazer alguém ter contestado essa afirmação que nós fazemos, de ainda considerarmos a Suíça como paraíso fiscal, porque isso dá-nos a possibilidade de enriquecer ainda mais o nosso trabalho. Agradecemos imenso quando alguém coloca questões ou contra-argumenta contra o que nós falamos e apresentamos, porque isso auxilia-nos imenso a melhorar o nosso trabalho. Cada vez vai ficando mais completo tudo com documentos oficiais, porque nós aqui no canal Daniel Simões buscamos esse rigor de comprovar aquilo que é falado. Esta imagem que está aqui é da Conferência de Denar. Denar é uma cidade da Holanda que, em português, é conhecido como Aya, por isso também em português é conhecido como a Conferência de Aya. Na sessão de 1929-30, foi apresentado o Plane Young. O Plane Young foi, dentro do Plane Young, que foi uma reestruturação da dívida alemã da Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha ficou devendo aos países uma dívida impagável com o Plane Daoes e foi refeito um novo plano de dívida que era o Plane Young. E dentro desse Plane Young foi criado o Banco Privado BIS. Ora, o Banco Privado BIS quando foi criado, nos primeiros anos, dentro dos seus quadros de direção, tinha membros do Partido Nazista. Então nós questionamos porque é que o Banco, por onde iriam passar supostamente os pagamentos da Alemanha aos países aliados, porque estava devendo, isto no período entre guerras, lembrando, 1930 é o período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, o BIS é criado como uma instituição através da qual os pagamentos da Alemanha nazi iriam ser feitos aos aliados. Por isso, tinha membros do Partido Nazista na direção do BIS. Porém, o que nós vamos descobrir é que aconteceu exatamente o contrário. Isso já foi explicado detalhadamente várias vezes, uma das vezes, dentro desse vídeo que lá atrás eu apontei, que é a criação do BIS. O que nós vamos contemplar é que a Alemanha determina-se uma dívida impagável da Alemanha aos aliados. E aí, através de uma instituição que é o JP Morgan, os aliados fizeram empréstimos de ouro à Alemanha. Mas, espera aí, se a Alemanha está devendo, eles fazem empréstimos para ela pagar a dívida. Não tem lógica isso. Se a pessoa A está devendo a B, então a B vai emprestar a A para a A pagar a B. Isso não tem lógica nenhuma. Aí começou toda uma história de aumento de juros e o que é que aconteceu? Nós vimos, a história mostra que a Alemanha começou a entrar em crise devido a estas dívidas. Mas, paralelamente a esta crise, o ponderio militar nazista crescia. De onde vinha a riqueza que sustentou, que financiou todo o crescimento da Alemanha nazi veio dos próprios aliados. E isso está registrado em documentos oficiais. É o ouro nazi dos aliados para o Reich Bank, o Banco Central Alemão. Isto é bastante controverso. Isto começou a colocar a Suíça numa situação bem delicada porque a sede do Banco BIS é na Suíça. E foi usado todo o sistema de legal, o status legal que é um documento que nós já tivemos estudando também detalhadamente aqui no canal, o status legal do BIS na Suíça permitiu que o ouro nazi passasse pela Suíça através do BIS para ir para o Reich Bank e financiar todo o crescimento nazi que iria invadir os países aliados. E isto é muito delicado. Por isso é que este parágrafo aqui é o parágrafo mais importante de todo este artigo e mais complexo. Não é por acaso que o documentário La Suisse Cofreforte de Hitler A Suíça Cofreforte de Hitler produzido pela Little Big Story em 2017 nem sequer menciona o que é admitido pelo próprio Banco Privado de BIS e também pelo Banco de Inglaterra. Ora, reparem bem. Foi feito um documentário A Suíça Cofreforte de Hitler e esse documentário sobre a Suíça ele não menciona o Banco BIS não menciona o que é admitido pelo próprio Banco BIS como nós já estivemos vendo aqui em ao detalhe aqui no canal. Nós vamos abrir estes links para nós entendermos o que é que estamos a falar e também é admitido pelo Banco de Inglaterra que o Banco para Assentamentos Internacionais o BIS serviu de ponte aos aliados para estes enviarem ouro ao Banco Central Nazi através da instituição de J.P. Morgan. Isto é uma afirmação muito séria que não pode ser feita levianamente para o ar sem comprovação e é isso que nós vamos aqui mostrar. Primeiro vamos começar por mostrar que a editora que criou este documentário pode ser encontrada na Vimeu Little Big Story e eles têm vários documentários que vocês podem encontrar aqui no link é só entrar no blog e abrir estes links e o que é admitido pelo próprio BIS esta transição de ouro dos aliados para os nazis através do BIS é admitido pelo próprio BIS como nós já vimos e vamos agora rever um pouco basta ir no site do BIS e colocar Nazi Goze e vão aparecer 20 resultados de pesquisa mencionando este tema documentos para ler mergulhar estudar e entender o que está aqui sendo dito que é isso que nós temos vindo a fazer aos poucos traduzindo para a língua portuguesa documentos que não existiam nós encontramos isto na língua francesa alemã inglesa mas em língua portuguesa não é muito difícil de encontrar então por isso mesmo é que nós aqui no canal Daniel Simões estamos a dar-nos ao trabalho de traduzir trazer esses conhecimentos e porquê que nós estamos fazendo isto fazendo aqui um pequeno parênteses porque o banco BIS ele está semeando bancos centrais como tentáculos do seu poder dentro das nações e nós temos pelo menos cinco países irmãos da língua portuguesa que estão sendo dominados pela supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações e esses países são o Portugal Brasil Moçambique Angola e Cabo Verde são cinco países irmãos que estão subjugados ao poder do BIS através dos bancos centrais o banco central aqui no Brasil foi criado nós ainda não apresentámos este levantamento isto que eu vou aqui dizer mas nós já estamos criando este artigo com os documentos que comprovam isto que eu vou dizer agora o banco central do Brasil ele tomou as as movimentações os poderes financeiros que existiam aqui no Brasil do banco do Brasil e foi transportado para o banco central do Brasil o banco central do Brasil foi criado devido a uma proposta em 1933 de Otonia Maier Otonia Maier já venho a falar isso algumas vezes era membro do Banco de Inglaterra membro da direção do BIS fez uma visita aqui na América do Sul na missão Otonia Maier fez uma consultoria das finanças aqui no Brasil e parte da solução foi criem um banco central aí o banco central foi criado foram retirados poderes ao Banco do Brasil e transferidos para o Banco Central o Banco Central nada mais é do que uma semente do BIS o Banco Central é um tentáculo do BIS aqui no Brasil e é através da qual a supremacia desta instituição de centro financeiro global tem o poder aqui dentro então a Corporação Estado República Federativa do Brasil registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos que também já mostramos detalhadamente com documentos oficiais isso que a República Federativa do Brasil é uma corporação Estado ela está submissa ao poder do tentáculo do BIS aqui dentro que é o Banco Central do Brasil criado por sugestão de Otonia Meyer membro do Banco da Inglaterra e diretor também do BIS em 1933 todos estes detalhes são importantíssimos para nós entendermos tudo isso que nós estamos aqui a falar então para nós entendermos isto tudo que nós estamos a trazer para a língua portuguesa parte desse entendimento convém ler estes documentos que nos falam sobre o Ouro nazi admitidamente estes movimentos estão dentro do BIS basta procurar também encontramos aqui o Banco de Inglaterra também tem documentos oficiais falando sobre isso nós pesquisamos os arquivos do Banco de Inglaterra que tem como diz aqui 95 mil registros que vão desde 1694 olhem bem é uma complexidade de um arquivo altamente complexo com documentos que vão desde 1694 até os dias de hoje e aqui embaixo nós podemos encontrar vários anos ou 1964 1918 1970 e por aqui vai são muitos artigos ou 61 páginas esta é a primeira página de coleções de artigos e o que nós pesquisamos foram estes os artigos de 1939 a 45 do Banco de Inglaterra que é a história da guerra não publicada e essa história da guerra não publicada está aqui nestes artigos todos que estão aqui todos estes documentos aqui ó tudo PDFs para ler quem quiser mergulhar nós estamos facilitando isso e criamos este vamos ver aqui onde é que está bom eu não deixei aqui a tradução para o canal Daniel Simões mas eu vou mostrar aqui onde é que está nós no canal Daniel Simões pegámos num daqueles arquivos para ver que tudo está comprovado o que nós afirmamos tudo registrado aqui no blog está aqui ó Ornazino Bis tradução exclusiva para a língua portuguesa realizada pelo canal Daniel Simões nós fizemos essa tradução das atas do Banco de Inglaterra de 1939 a 45 são muito extensos estes documentos nós fizemos tradução de parte da ata do Banco de Inglaterra de 39 a 45 só parte da ata que é isto que está aqui nós quando pesquisamos opa esta imagem está aqui são as atas e o que nós fizemos foi fazer uma tradução deixámos em imagens quem quiser acessar a toda esta tradução sobre as referências do Ornazi no Banco para Assentamentos Internacionais que está aqui nós vemos Banco para Assentamentos Internacionais eu gostava era de encontrar isso aqui no próprio mas é fácil de ver vamos ver aqui isto aqui é 1292 capítulo 9 então nós vamos aqui isto é bom para vocês verem a complexidade que são estas pesquisas quando o artigo aparece todo já bem feitinho no blog por trás tem muito trabalho e muita leitura então o que nós temos é o capítulo 9 aqui pronto é este que está aqui vamos aqui abrir diretamente a partir do site do Banco de Inglaterra e é isto que nós espera aí que não é este aqui não nós temos que ver aqui melhor 1292 ah mas é capítulo 9 mas é da parte é este aqui 1292 o Banco de Inglaterra 1939 1945 parte 3 capítulo 9 da página 1292 a 1391 1301 então vamos aqui ver foi este aqui que nós traduzimos está aqui aqui já dá para nós vermos melhor Bank for International Settlements agora como vocês podem ver isto aqui está digitado ou melhor está datilografado à máquina para nós fazermos a tradução disto não tem como usar o Google tradutor temos que pegar e escrever tudo e então o resultado foi isto que nós fizemos aqui que é um documento que eu converti em imagens porque é muito trabalho alguém se quiser usar estas traduções como texto digitado vai ter que usar estas imagens e ela própria digitar porque eu não vou fornecer de mão beijada esta tradução assim se a pessoa quiser usar é bom que ela mencione as fontes desta tradução porque auxilia a quem tiver acesso a estas traduções ter acesso a um mar de informação que está aqui no canal Daniel Simões então nós fizemos esta tradução onde nós mostramos que nas atas do Banco de Inglaterra está contada a versão deles do movimento do ouro nazi através do BIS também com a participação de membros do Banco de Inglaterra então porque é que nós estamos a mostrar isso mostrando que todos estes movimentos são feitos através da Suíça e que nós não conseguimos fazer um levantamento profundo sobre este tipo de informações e é por isso mesmo que nós consideramos ainda a Suíça como um paraíso fiscal ora este documentário que está aqui que é Suíça o cofre forte de Hitler vocês podem encontrar aqui no Youtube eu coloquei o vídeo dentro do artigo do blog do canal Daniel Simões e o que é interessante é que é o seguinte vocês veem que este documentário está aqui óbvio ele passou na SIC Notícias a SIC Notícias o canal TV SIC ele pertence ao grupo SIC o grupo SIC o dono do grupo SIC é Francisco Pinto Balsemão agora vejam as ligações o Francisco Pinto Balsemão ele é ex-primeiro-ministro de Portugal ex-membro permanente do grupo de Bilderberg até se não me engano 2017 era ele que recebia convidava os representantes portugueses a visitarem a participarem das reuniões do grupo de Bilderberg porque é que um membro permanente do grupo de Bilderberg permite que seja passado um documentário sobre o cofre forte suíça cofre forte de Hitler na televisão dele porque o que nós vamos ver neste documentário que tem informações muito interessantes eu sugiro que vocês vejam mas o BIS não é mencionado o ouro que os aliados transferem para o Reich Bank o Banco Central Alemão através da instituição financeira JP Morgan & Company através do BIS na Suíça não é mencionado então o que nós vamos aqui ver neste documentário é uma Suíça arrependida é uma Suíça triste com essa posição histórica mas que não mostra a profundidade da coisa porque a Suíça já estava tendo muita fama de ser paraíso fiscal e estar diretamente ligada a todo esse ouro nazi então era preciso fazer uma limpeza da imagem da Suíça sem revelar a verdade a maior parte das pessoas não tem tempo para estudar não tem nem sequer paciência para ouvir os meus vídeos nem conhecem os meus vídeos jamais vão ter acesso a esta informação e se elas tiverem tempo para ver um documentário destes na SICPAS elas vão acreditar nessa versão histórica elas não vão mergulhar para ver se é verdade são verdadeiras as informações que são passadas lá ou se existem informações que estão sendo escondidas e existem informações super importantes que estão sendo escondidas aqui a existência do BIS a transferência de ouro dos aliados para o nazismo na Alemanha que financia a segunda guerra mundial e nós conseguimos entender isso porque é que os aliados estão financiando o partido nazista para gerar a segunda guerra mundial para depois lutarem contra o nazismo podem ver os vídeos os dois vídeos sobre a criação do BIS tem o início do sionismo a criação do BIS e tem o início do sionismo Theodor Herzl saberem conhecer quem é Theodor Herzl um dos principais personagens da história da criação do Estado de Israel tudo são detalhes trazer isto tudo para um único vídeo quem sabe um dia eu ainda vou fazer um vídeo de 5 horas e fico 5 horas falando trazendo toda a informação em um único vídeo isso talvez até fosse interessante mas não é para agora vocês também têm que quem não conhece e quer realmente conhecer mergulhe dentro do meu trabalho do blog do canal do Youtube que tem acesso a estas informações todas agora eu sou só um e não consigo ainda trazer assim tudo nem nunca vou conseguir trazer tudo o ideal seria uma equipe conseguindo trazer estas pesquisas traduzindo para nós podermos trazer cada vez um trabalho mais denso mais completo mas eu agradeço às pessoas que me fazem perguntas que contra-argumentam porque auxiliam a fazer com que este trabalho fique cada vez mais embasado mais sólido então por isso tudo que nós estivemos aqui mostrando e considerando que realizamos pesquisas históricas sobre o centro do poder financeiro mundial e os seus tentáculos ou seja são pesquisas históricas ainda consideramos a Suíça e outros pontos geográficos do planeta como paraísos fiscais ao disponibilizar os seguintes links que são estes aqui as notícias não significa que o canal Daniel Simões concorde com todo o conteúdo dos mesmos mas disponibilizamos eles para demonstrar o que é que tem vindo a ser noticiado em relação à Suíça ou seja que tem vindo a ser noticiado desde 2014 que a Suíça não é mais o país fiscal e isto tem por base isto que eu estive mostrando é porque querem limpar a cara da Suíça afastar as atenções sobre todo esse revisionismo histórico porque digamos assim sete mil anos de história nós temos sete anos que é proibido colocar em causa a versão oficial isso é muito estranho não é? se nós olharmos sete mil anos de história podemos colocar em questão tudo e mais alguma coisa mas se colocarmos em questão a segunda guerra mundial a versão oficial do holocausto nazi da criação do Estado de Israel a pessoa vai presa aqui no Brasil ainda não mas na Europa sim tem leis super duras que eles dizem são leis antissemitas que é um nome completamente errado completamente não mas em parte errado porque semitas são os povos do Médio Oriente que inclui árabes também não é só não são só israelitas do Estado de Israel sionistas então o termo antissemite é uma apropriação que eles fizeram indevida então eles estão querendo limpar a cara da Suíça para que as pessoas não façam um revisionismo histórico e venham a descobrir a verdadeira versão da história porque os principais alvos um dos principais alvos do sistema de controle é a memória das pessoas existe um controle mental das pessoas para as pessoas continuarem a construir o tipo de sistema que está culminando num governo mundial de controle tecnológico biométrico absoluto mas para que isso possa acontecer é preciso que as pessoas sejam controladas na mente os pensamentos das pessoas as escolhas das pessoas no seu dia a dia precisam culminar para a criação desse tipo de sistema e para isso é preciso controlar a memória a percepção do presente dominando a memória tem-se um controle sobre a percepção do presente havendo um controle da percepção do presente já se está controlando a forma como a pessoa sonha o futuro e constrói a civilização hoje que será amanhã e grande parte importante disso é limpar a imagem da Suíça para que não haja um revisionismo histórico e não se venha a descobrir que afinal a segunda guerra mundial foi resultante de um plano de Theodor Herzl apresentado à família Rothschild com grandes financiamentos disso tudo judeus sionistas financiando a perseguição de judeus judeus sionistas financiando o holocausto judeu para que os judeus fugissem para a Palestina e aí pudesse ser criado o Estado de Israel e também haver uma grande concentração do poder financeiro mundial nas mãos de umas poucas famílias as guerras não são feitas por acaso uma grande guerra não acontece por acaso e existem planos gigantescos por trás dela e nós podemos comprovar isso tudo a termos de documentos oficiais eu não estou jogando conversa fora aqui eu mostro tudo o que eu estou aqui afirmando então meus amigos eu espero que vocês se disponham a valorizar este trabalho que eu tenho vindo a fazer que é muita hora é muito tempo para conseguir trazer isso eu estou acreditando que todas as traduções que eu tenho vindo a fazer do meu trabalho elas sejam úteis não só para o Brasil mas como para Portugal para Angola Moçambique e Cabo Verde porque nós como país irmãos de língua portuguesa dominados por estes tentáculos dos bancos centrais precisamos cortar com os tratados internacionais com esses pactos esses acordos da Basileia com tudo isso que subjuga a soberania nacional à supremacia dos bancos centrais precisamos entender profundamente como é que funciona todo este embaraço que nos colocamos para saber como nos livrar eu peço por favor o vosso patrocínio patrocínio este trabalho porque eu só consigo pagar as minhas contas e realizar este trabalho com o vosso auxílio mas o que é certo a verdade é que desde que eu comecei a mergulhar mais neste tipo de tema que já vai para um ano praticamente todos os patrocínios desapareceram eu estou indo num centro do vespeiro e parece que as pessoas não estão valorizando então meus amigos por favor se realmente sentem que este trabalho é valioso que achem que vale alguma coisa todo este esforço que eu estou a fazer por favor patrocinem o meu trabalho auxiliem-me a continuar a desenvolver toda esta trajetória e para não deixar o vídeo muito longo vou dar boa tarde a todos e muita luz para todos nós e aí e aí Obrigado.